Errando a bola azul ali. Falei. Muito obrigado, meu amor. Calma aí que a situação tá complexa aqui. Ué. Deixa eu morrer aqui. Ah, esse aqui vai ter checkpoint. Isso é bom. Só 20, só 19. Ai, meu Deus. Calma aí. Fiquei confuso. Dá pra ir direto? Não dá. Não dá. Eu já entendi que não dá. Por que eu tô tentando? Aqui dá. 18! Putz. Pulinho, dash, pulinho. Ah, tem uma plataforma ali embaixo. Eu não tava enxergando a plataforma. Eu ia falar, como é que eu vou fazer esse pulo aqui? É, deu dash muito rápido. Dezessetezinho. Já chegou a começar o 8 e o 9? Não, estou fazendo um de cada vez. Até parece que esse é o final, né, Hidro? Até parece, né? Porra. Lado C. Não vem com lado C para este time de mim, não. Ai, dezesseis. Meu Deus, não! Apesar de que eu já dei checkpoint. É capa. Isso é real? Isso é real world? World? Eita. Rapaz. Lado C só tem lado C quando você joga pela versão da Steam só. Quando tem a versão da Epic Games veio sem o lado C. Vocês acreditam nisso? Complicado. Por isso que deram de graça, não deram o jogo completo. Veio sem a parte do CD da Xuxa. Que roda o disco ao contrário. O lado C você tem que fazer todas as fases ao contrário, né? E ir pulando com o dash para o lado oposto. Caralho. Já pensou o difícil que seria? Seria da hora. Só que não. Eita porra. Eita porra. Muito bom. Isso aí. Como assim isso aí? Não é assim o lado C. Isso é bait. O lado C, na verdade, você tem que descobrir formas de se matar, né? É o contrário do jogo original. Ao invés de você passar tudo, você tem que descer a montanha se matando. Isso aí. Isso aí. O lado C é igual o bolo do portal. O lado C é igual o bolo do portal. Eu adoro. É que eu lembrei da ultima live que você falou do flash reverso que ele corria de costas. E eu fiquei danizado dentro da minha cabeça. Não! Era para cima. Essa parte é super legalzinha, hein, velho? O jogo podia ser só assim, quicando em... Em molas. Um jogo de cama elástica. Pô, até o barulhinho das molinhas é legal. Aí, na última live, a gente zoando lá que o flash reverso ele corria com os pés virados do avesso. Que cano em molas? Ah, não. Por favor. É verdade. Dá uma dor no coração quando você morre, mas faz parte. Pois é. Tem gente que gosta, na verdade, né? Trouxeram informações exclusivas aí de que tem gente que gosta quando eu morro. De que cara em molas. Ainda bem que minha cama não é de mola. Minha cama ela é de... É... Espuma? Não sei. Não sei do que a minha cama é. Desculpe. Desculpe pelo quê? Por que eu tô brincando? Não peço desculpas. Ai. Ah, essa partezinha aqui eu tenho que dar o dash pra cima, mas é... Ah. Double kick. Cara, muito legal essa parte. Não pede desculpas porque ele gosta. Obrigado, Philip. Ai. O jogo faz uma partezinha legal pra te empolgar e depois o restante é um... Uma cirurgia no... No olho esquerdo. Não sei. Por que no esquerdo? Não sei. Pra ser mais específico. Caraca. Você. A direita. Adorei o novo lado aqui. Celeste te ensinando a fazer O ABC Errou Errou de novo No lado F Ela repete de ano na escola Então fodeu Desculpa galera No lado F Ela tem que enfrentar todos os bosses na mesma fase E enquanto responde pergunta de matemática e filosofia Rapaz Eu odeio esse 13 Você não é PT? Olha só o José falou a mesma coisa aqui Estamos interligados Caralho Caralho O bote ficou louco O bote tá querendo dinheiro galera Manda em dinheiro Pior que o Lutus não tá nem abrindo mais Qual é tua? Caraca Amanhã é G dia 12 Pior que é Nunca mais vou ser Maga dos Lutus Que triste Pois é Não tem mais Lutus O que será que aconteceu com Lutus? Faliu? Mas por que que faliu? Como é que fale? Capitalista Pois é Você ficou falando de 13 aí E falou Aqui não é 13 não Aqui é Não vou falar Aqui não é nada De onde estão tirando esses emoticos do Pokémon? Era legal esse dos Lutus Era legal mesmo Não estava lutado Demais Entendi Lutus era lavagem de dinheiro Você tem o Scyzor? Triste Ué Como vocês pegam isso? Eu tenho isso? Poxa Eu acho o Sneevil Um Pokémon muito legal O segredo dos emotes do Pokémon É ter um coração puro Vixe Cadê o Felipinho? Edicare Edicare É sub Com prime Acho que é isso Aê Ah Hido Tem alguma ideia Sobre o que fazer amanhã No dia dos namorados? Poxa Minha ideia Eu fiz hoje Eu não sou muito bom com isso Então Assim Não sei Não sei Não sei mesmo Alugar um filminho Alugar um filminho? Putz Já faz anos Que não é alugar filme Mais Colocar um filminho Para assistir Muito bom A preferência Mais de um E comprar Coisas gostosas Para comer E ficar o dia inteiro Na cama Deitado Assistindo o filme Ele não leu Ele não leu Os namoridos Tem alguma ideia Sobre o que fazer amanhã No dia dos namoridos? Ah Eu não li mesmo não Eu li namorados Nem sair com a namorada Eu posso Tudo fechado É o Magi aí E aí Magi? Alugar filme? 2K20? Isso não existe Se quiser alugar filme Vai alugar lá na Groenlândia Lá onde ainda existe O Como que é o nome Daquela locadora famosa lá? Acho que nem lá Não existe mais Faliu? Ou ainda existe? Não sei Aquela locadora que faliu Nos Estados Unidos Netflix Netflix Eita Nem namorado eu tenho Ah Eu gosto daquele meme Do Pikachu Assustadinho Assim Mas não é esse daí É quase esse daí Aquele que o Pikachu Ele é mega mal desenhado Aquela locadora lá Poxa vida Como é que é o nome? É uma locadora Mega famosa Dos Estados Unidos Que apareceu nos filmes Direto Picão Esse emoticon aí Não é de Pokémon não Tá? Esse aí é um gatinho normal Deformado Não sei o nome Não sei o nome da locadora Fugiu 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 Eu gosto daquele Pikachu Num saco de dormir Mas vou Mas não vou Dar detalhes desse Pikachu Num saco de dormir Ele só tá babando Oxi É Tá com uma carinha Meio esquisita Tá babando Não Você gosta daquele Pikachu Que dorme com o menininho No saco de dormir Aí Quando eles falam assim Dormir com o Pikachu É fofinho Já dormir com o macho Estranho Até quando A sociedade vai ser assim A gente Você namora Eu tô sentindo Que perdi alguma coisa Eu também Não tô entendendo Muito mais O que vocês estão falando Tá meio confuso Será que algum dia Eu irei passar Essa parte Podia muito bem Ter uma passagem secreta Que eu cortasse Caminho pro outro lado Amanhã Esses Emotes Farão sentido Eu já ia falar Amanhã Esses Amantes Farão sentido Amanhã Esses Amantes Farão Eita Oh merda Mano O Rida Ainda Lê tudo Como se Fosse Uma pergunta Isso foi uma pergunta? Porque eu li Como se fosse uma pergunta Entendi Eu ainda leio Mas como você não perguntou Eu não preciso nem responder Tudo pra mim parece uma pergunta Pera Eu tô viajando muito Tá viajando muito, Stein? Como assim? Você foi pra onde Esses dias? Por que que eu tô dando dash pra frente? Alguém me explica Tô viajando muito? Ou tem um casal aqui? Tem um casal aqui Como é comando mesmo? Como é o comando mesmo? Isso foi uma pergunta? Ou você tá afirmando como que é um comando mesmo? Claro Eu e o Rido Do Love Ah é Exclamação Love Aí o nome da pessoa na frente Existe 6% de Não Eu e o Rido Que bonitinho Infelizmente não é eu e o Felipe Porque o Felipe só tem 9 anos Então é difícil É eu e o Rido Você não me quis Você não me quis Não É eu e a Senhorita Maria Carolina A lei não permite Exatamente Igual as coisas erradas Que o O senhor José Fica assistindo no Youtube A lei não permite Mas ele assiste mesmo assim 1-9-0 O Rido não te quis Oxi Não Você não quis ele Não eu 1-9-0 Pode chamar o FPI Sim Ela tá dando risada aqui Olha o Top Goski E aí Senhor Goski Chegou no final da live Poxa vida O que aconteceu Onde você estava Esqueceu que tinha live Olha só E eu marquei com vocês Falei que seria 7 horas E ainda comecei As 11 Só pra ter certeza Que vocês iam ter tempo O negócio é todo mundo Compartilhar ele Vixe Menino mal Não sou mal não Não fale isso Compartilhar Esse negócio de compartilhar Não dá bem certo Esqueceu o cara Já pensou em ativar as notificações Desse belo canal Pois é Tem que ativar Caraca Parabéns Felicidade ao casal Obrigado É que eu estou sem o carregador do meu celular E amanhã tem aula E eu queria poupar a bateria Ah top Tudo bem Depois você assiste Fica gravado Pior que se for parar Para pensar Não ia ser creme Tipo Creme? Não ia ser creme Tipo eu ter 9 E a cacau 19 Já que sou É considerado crime Se ela tiver mais de 21 Entendi Aí eu não estava com o meu céu E não vi a notificação Ah Não tem problema Realmente Não vai ser crime Não vai ser crime Puro creme Puro creme do miro verde Caraca velho Eu estou me matando Virou creme Oh meu Deus É que se tiver menos de 14 É creme? Creminho Poxa vida Não se mata não Não vou me matar não Mas eu não tenho 19 Exatamente Vixi Deu ruim Deu creme Ih Felipinho Não manja Felipinho Como que você não faz? Você não sabe a idade da menina? Está pedindo namoro E não sabe a idade dela Aí é difícil 12? Não Graças a Deus Não é 12 Rindo jogando celeste É só o creme Pô Do jeito que a minha mão está lisa Parece que eu estou jogando creme No controle mesmo 11 Também não é 11 Aqui é 13 Porra Creme de confeiteiro ainda Hum que delícia Creme de confeiteiro não é aquele que você faz o sonho É 6 É 6 cara Ixi Estamos só com maternal 2 aqui 50 Sim Esse creme mesmo Bom demais A gente já entendeu como é essa parte Pode ir para a próxima É que eu ainda não entendi Ah agora eu estou entendendo Meu sonho seria se a cacau falece Se Falecesse O que? Você queria que ela falecesse? Como assim? Que maldade Felipe Caraca Estou perdido Mais perdido que eu Meu olho sangrou Tentando ler isso Caraca Agora magoou Ele quer na verdade é horrível Agora tudo faz sentido Pois é É verdade Ele queria que a cacau falecesse Para que ele ficasse comigo Toma cuidado cacau Na verdade o Felipe Ele parece que tem 9 Mas na verdade ele é aquela Aquela menininha do filme A Orphan Que tem na verdade 35 Maldada esse coração Estou morrendo de rir Vixe Quem faleceu foi a língua portuguesa Achei que todo mundo aqui queria o ídolo Poxa vida Então está concorrido Então Complicado esse negócio Estão querendo Só o creme Do miro verde Eu estou tentando passar essa parte Mas não estou conseguindo Calma aí galera Todo mundo sabe Que escrevemos errado Foi para zoar Exato Fui com tanta vontade Que não consegui fazer nada Ele não faleceu Ele não faleceu Ele cometeu suicídio É muito mais charmoso Um certo Do que um certo Exatamente Felipim é o rei dos certos Já falei isso nessa live Tá ficando meio estranho Meu Deus Meu Deus Estava digitando algo Coisa E apertei Ctrl W Sem querer Alguma coisa Ah tá Eu sou muito charmoso Então Claro que é Quem não adora um S No lugar do C Professor caiu nessa Nesses dias No que? No charme do Felipe? Aperta alt F4 Que resolve Apaga a pasta C32 Minha professora De espanhol Caiu também No charme do Felipe? Como assim? No alt F4 Ah tá No alt F4 Lido Chegou a hora Vou ter que sair Porque estou com 15% de bateria Sentirei muita saudade Mas saiba que estaria aqui com você Espírito Fique bem Até quinta-feira Até quinta-feira Top Bom descanso pra você E guarda bem essa bateria Pra poder estudar amanhã Ele tava testando os atalhos E falaram Ctrl W Desliga a câmera Sério? Mas pera aí O que que Ctrl W Flies? Flies Perdemos um soldado F F top gosk Ué O que que o Ctrl W Faz? Testa aí Rido Ctrl W Fecha a página Tava quase testando Então o Ctrl W É o novo Alt F4 Compreendo É o Alt F4 Minimizando Minimizado No caso ele não fecha tudo Eu ri Fiquei triste Ao mesmo tempo Pera aí Mas você não tem O seu professor Ah tudo bem Ele não precisa saber de tudo Ele não sabia do atalho Do Windows Pra fechar a aba Não acredito É que Especificamente O Stan Ele estuda Coisas relacionadas A tecnologia da informação Então Tudo bem É um atalho Relativamente inútil Então tudo bem Ele não saber disso Claro que Pra questão de acessibilidade Talvez seja bom Pra quem não consegue Mexer no mouse E tudo mais Então Eu não posso Criticar o atalho Mas É compreensível As pessoas não saberem Pra que ele serve Cara O bot doidou Tá mandando Duas em duas Mensagens Dito que Quando manda três Deu a louca No bot Pior que foi Foi o Rido Que me explicou O que o Control W fazia Eu acho que eu aprendi O que o Control W fazia Por conta De eu ter apertado Pra ver O que que fazia Control Alt Del É mais legal Ah mas o Control Alt Del Não faz nada Ele abre o Gerenciador De tarefas Não Ele sai Da tela Ele tava testando Os atalhos Estamos usando O MIT Para aula A filha dele Veio falando Sobre os atalhos E ele foi Contar todo Bobo Aí ele fez Meio no automático Então aí faz sentido Bom então Esse atalho aqui Ele serve Para fechar Acabou Control Alt E seta Para baixo Faz o que É para minimizar Dá uma vontade De testar Pior que dá Uma vez fiz isso Sem querer E fiquei Desesperado Esses dias Desboguei Meu Terraria Com Control Alt Del Eu também Eu faço isso Bastante com os jogos Com o travel Do Control Alt Del Aí GG Normalmente resolve Testo da seta Não é para inverter A tela não Esse do Control Alt E seta Para baixo Não Cara Eu não aguento Mais essa parte Na moral Eu vou Putz grilo Eu vou Não sei Eu vou me jogar Da janela Do meu quarto Aqui Eu literalmente Não consegui Passar Desse comecinho Não consegui Não consegui É sim Eu falei Que o 13 Era uma desgraça Pois é Eu tenho atalhos Úteis Como o teclado Windows Shift S Windows Shift S Aperta Windows Shift A Pode ser Pode ser que Debugue Na live Fazendo isso Melhor não testar Imagina jogar O jogo De ponta cabeça Já está difícil Do jeito Do jeito Do jeito normal Eu descobri um tempo atrás Uma tecla que você abre Os emotes Uma guia dos emotes Do windows Que eu não sabia Que existia Jogar de ponta cabeça É o lado G Tá fácil demais Assim É Windows Shift S É o print Mas não tem uma tecla Pra printar as coisas Pra que que tem um atalho Se o atalho É Mais comprido Do que a tecla Que é uma só Esse dos emotes Do windows 10 É bem bom Eu achei bem legal também É assim que a galera Normalmente faz Aquele Emote Daquela carinha É um print Que você pode escolher O que printar Ah Um recorte Ah Isso é interessante Meu note Essa tecla Nunca vai Aí eu sempre uso Esse atalho Eu vi o vídeo Do Leon também Mas eu não lembro tudo Eu não lembro tudo Eu não lembrava O que o shift O negócio aí faz Ele fez dois vídeos Já ensinando Umas coisas Que você não sabia Aquele negócio Da leitura Lá De você Ah O negócio de você Poder mexer no computador Do outro Achei bem legal também Sem precisar baixar nada Tem muita coisa útil mesmo Eu também não Não fico usando Esses atalhos Pra nada Ai Tô ficando Desgraçadamente Puto Eu vou prestar atenção Aqui galera Vou ver se eu consigo Porque eu tô Realmente Ficando irritado Parar de ler Um pouco O chat Porque eu sinto Que minha progressão Aqui foi Menor do que zero E aí O que é isso? Vi alguma coisa nova, pelo menos. O que é isso? Meu Deus! Meu Deus! O que é isso? O que é isso? Eu tenho notado muito isso. No Celeste é meio difícil de ver. Eu não consigo, cara. Parece que de repente tudo fica diferente. Cabeçada no Spin. O que é isso? Meu Deus! O que é isso? O que é isso? Filha da fruta! O que é isso? O que é isso? Não vai. O que é isso? É muito fácil, mas eu fico tão nervoso de ter a chance de errar e não conseguir fazer esse caminho todo de novo. Que eu não consigo fazer. O que é isso? 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 Ela começa com gosto no espinho, velho. Isso não deixa puto. Isso que ela faz de propósito. Que porra de parte chata, velho. Não é possível isso, cara. Foda-se. Deixa eu ler vocês. Não fazia nem ideia. Bob Ross me falou que agora você passa. Quem é Bob Ross? Às vezes você quer saber as especificações do PC. Aperta Windows, Pause, Break. Não conheço esse. Cadê a Cacau? Clube do Hardware aqui no chat agora. Gostei. Aí sim. Me so close quase começou. Desculpa, a primeira é o controle. Não é verdade isso. Tô passando vibe positiva. Ó as escupinhas por ser ruim. É agora. Vai, cara. Fé. Todo mundo com as mãos pra cima. Vamos mandar energia. Lá vem ele. Vai. Fica xingando. Vai vendo. Seu arrombado do caralho vai tomar no... Eita, nóis. Vai sim, bora. Você foi até... É isso aí. Viu? Chegou o seu vagabundo. Cala. Eita. Vai. Eita. Você jogou o DLC do T-Messenger? Joguei. Joguei, Magi. Só não fiz 100% da DLC, tá? Mas eu joguei. A culpa é do PT. Maledicto 13. Easy Clap. Só porque não tem chão embaixo do seu pé não significa que você não consegue se impulsotar. Se impulsotar. Se impulsotar. Meu Deus. Desculpa. Não peço desculpas. Eu gostei. Só tomei um susto. Ah. Bom, galera. Uma ótima noite para todo mundo. Vai ser 7 lives para cada parte B agora. Vai. Já vamos se acostumando aí. 7 lives no mínimo para cada parte B. E é isso. Tenho todos uma ótima noite. Derrubei até minha garrafa aqui. Ainda bem que estava sem água. Bom descanso para todo mundo. Obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. E até a próxima. Meu Deus, cara. Derrubei de novo a garrafa. Não consigo nem colocar a garrafa na mesa. Fui.